E hoje o nosso tema é adenoide. Nós vamos começar conhecendo a história do Paulo que desde sete meses de vida sofre com problemas causados pela adenoide. Assunto do nosso quadro de saúde, você vai acompanhar agora um pouco dessa história na reportagem de Clebson Lustosa. Quando tinha apenas sete meses, o pequeno Paulo foi diagnosticado com inchaço nas adenoides, uma carne esponjosa que naturalmente temos dentro do nariz. O pai dele contou que a criança só dorme com a boca aberta, ronca muito, tem facilidade para gripar e quando corre, respira apenas pela boca. Recentemente, durante um raio-x da face, a família descobriu que as adenoides de Paulinho continuavam crescendo. Qualquer poeirinha ele já começava a gripar, já começava a espirrar. E o grande fator mesmo que nos incomodou mais, que nos fez procurar um médico, foi uma alergia que ele pegou. Até então, nós pensávamos que ele estava pegando essa alergia por conta de alguns ursos que tinha no quarto da irmã dele. Quando a gente foi ao médico, o médico pediu para bater um raio-x da face dele e ele constatou que ele tinha um adenoide ainda. Aquela adenoide que, aos sete meses, a gente pensava que ela iria regredir mesmo ao ponto de sumir. A hipertrofia de adenoide, como é chamado o problema do Paulo, pode ser causada por alergia ou vim de um histórico familiar. Orientado a procurar um otorrino, o pai dele levou a criança no especialista. O exame, que só dura alguns minutos, constatou que não será preciso uma cirurgia para reverter o problema. Como o médico que atendeu ele quando ele tinha sete meses de idade, ele falou que iria regredir. Como a doutora falou agora, regrediu bastante, né? E com essa informação que ela nos deu agora, ele não vai precisar passar por esse processo cirúrgico, né? Graças a Deus, só com o medicamento, eu acredito que vai ser sanado esse problema e ele vai poder correr normalmente como qualquer criança. Pois é, o que a gente viu aí da história do Paulinho se repete com muitas crianças, especialmente. Então, nós convidamos a doutora Alexandra Kolontai, que é médica otorrino-laringologista. Tá sempre aí com a gente, né, nas nossas dúvidas. Doutora, bom dia. Bom dia, Nádia. Vamos falar, então, sobre quando a adenoide deixa de ser apenas um problema respiratório, que provoca todos esses sintomas, né, da criança ficar roncando, dormir com a boca aberta e passa a ter apenas um tratamento cirúrgico. A gente tem aqui uma ilustração para mostrar melhor para os nossos telespectadores como é que esse problema acontece. Então, a doutora vai explicar melhor para a gente. Então, vamos lá. A adenoide, na verdade, ela é esse tecido que fica no fundo do nariz. Então, olhando só, a gente não consegue ver, né? Então, toda criança, ela tem adenoide. Só que em algumas crianças, esse tecido, ele cresce mais. E aí, causa esses problemas de nariz entupido, de roncar, de respirar pela boca e pode levar até a apneia do sono, que é a parada da respiração, que são casos mais graves, que podem causar problemas cardiovasculares, problemas hematológicos, né? Até no desenvolvimento mesmo, no crescimento dessas crianças. Bom, e aí é preciso ficar acompanhando para saber até quando essa adenoide pode ser controlada apenas com medicação ou quando tem que ser feita uma cirurgia para retirada delas, né? Exatamente. As mães perguntam muito qual a idade ideal para operar. Não existe uma idade ideal, a idade certa. Na verdade, depende do sintoma que aquilo está causando na criança. Porque, como o próprio pai na reportagem falou, a adenoide, ela cresce até 7, 8 anos. Depois, ela costuma regredir. Mas, quando a criança começa a ter apneia do sono, alteração no crescimento, muitas vezes até déficit de atenção, né? Às vezes, a criança roda pelo neurologista, pelo pediatra, e aí descobre uma hipertrofia de adenoide, opera e melhora até do distúrbio de atenção. Nessa imagem, por exemplo, doutora Alexandra, a gente tem vários níveis de obstrução, inclusive a obstrução total, que aí, nesse caso, imagino que já seja necessária a cirurgia, né? Exatamente. Aqui é a imagem do exame que a gente faz para fazer o diagnóstico, que é a vigendoscopia nasal. Aqui a gente observa que é o fundo do nariz, né? Aqui é o tecido adenoideando, ocluindo parcialmente. E aqui, como você disse, ocluindo totalmente. Que, nesse caso, precisa realmente operar, porque a criança deve estar dormindo mal e pode até ter problema auditivo associado. A gente falou muito sobre a criança e a senhora disse que aí, a partir de determinada idade, começa a regredir. Mas, adultos podem ter esse problema também? Não é comum a adenoide em adulto, né? Tanto que, quando você faz um exame e identifica uma hipertrofia adenoideana no adulto, você tem que investigar outras patologias. Como, por exemplo, HIV, que, às vezes, a manifestação é com hipertrofia de tecido linfóide. A apresentação inicial. Outras doenças, como linfoma também. Então, em adulto, chama a atenção para a gente investigar outras patologias. E a gente tem alguma relação também com problemas auditivos? A adenoide pode atingir o ouvido? Isso, exatamente. Aqui, no fundo do nariz, existe uma estrutura que comunica o nariz com o ouvido, que é chamada de tuba auditiva. E aí, quando a adenoide, ela cresce bastante, ela pode ocluir isso e acumular líquido na orelha média. E aí, a criança tem otites de repetição e, inclusive, perda auditiva leve, que para o adulto não faz tanta diferença, mas para a criança que está em fase de aprendizado faz muita diferença, né? Ela começa a trocar fonemas até. Muito. E até a disfunção que a gente vê em outros tecidos, por exemplo, como a amígdala. Muita gente confunde, né? Ah, tem problema de amígdalas, tem problema de adenoide. São duas coisas diferentes, né? Isso, exatamente. A amígdala, ela fica aqui na própria garganta, né? No fundo, quando você abre a boca, você consegue ver que são essas duas estruturas que ficam aqui do ladinho da garganta. E a adenoide, ela já fica mais na parte posterior do nariz, né? Então, são estruturas diferentes. Mas quando há problemas associados, inclusive, na cirurgia, há indicação de retirar os dois tecidos, né? Exatamente. Tanto amígdalas quanto adenoides. Exatamente. Quando há uma hipertrofia de adenoide e uma hipertrofia de amígdala, ou seja, quando a amígdala é bem grande, então há indicação de remover os dois. Ou então, quando a pessoa tem muita amidalite, né? Infecciona muito a amígdala, que usa muito antibiótico, aí há indicação de remover tanto a amígdala quanto a adenoide. No caso da amígdala, a gente sabe que não volta. Mas no caso da adenoide, em algumas situações, ela pode, mesmo depois da cirurgia, voltar a aparecer. Sim, exatamente. A adenoide, ela é um tecido linfóide, né? E ela, como eu falei, ela cresce dos três, por volta dos três, até os seis, sete anos. Então, se você opera uma criança aos quatro anos, esse tecido, ele ainda pode hipertrofiar até seis, sete. Então, ela pode recidivar, sim. Muito bem. Nós conhecemos um pouco mais sobre a adenoide. Se você quer rever esse vídeo, daqui a pouco já estará disponível também no CV Play, no aplicativo de vídeo da TV Cidade Grande, que você pode baixar de graça aí no seu smartphone.